Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, foi realizada uma programação especial neste 8 de março, nas escolas da Rede Municipal de Imperatriz. Agradecemos ao Secretário de Educação, que tem voltado a atenção especial à Lagoa Verde, e também toda a cidade, todas as escolas. Estamos muito felizes por essa ação social que só nos trouxe mais alegria em saber o quanto as mulheres hoje estão valorizadas e são amadas. Promovendo o momento de bem-estar, cuidados, saúde e beleza, a Escola Municipal Moreira Neto, juntamente com instituições de ensino superior e parceiros, ofertou para as mulheres da Lagoa Verde diversas ações e serviços. Essa ação tem uma importância muito grande para a sociedade. É bom para a gente, para a instituição e para a comunidade que tem essa assistência. Na oportunidade, a comunidade escolar recebeu atendimentos médicos, salão de beleza, exames, orientações nutricionais, palestras e muito mais. Já fiz a triagem, já fiz a consulta, já levei minha filha na pediatra. Cuidar de nossa gente é cuidar de nossa cidade. Prefeitura de Imperatriz faz muito mais. Prefeitura de Imperatriz. Prefeitura de Imperatriz.